Olá, vamos lá explorar imagens aéreas da W3SU, Drone Filma Obras 1. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, W3SU, na quadra 508. Mas a obra está para o W3SU, nos cantos superiores e no final do vídeo, tem card com vídeos interessantes. Comente abaixo a descrição se essa obra está te beneficiando ou está mais atrapalhando. Comente abaixo a descrição. E vamos para mais um jogo. Mais de R$ 25 milhões para calçadas residenciais e pavimentação na W3SU. Caminho para pedestre e entrada das garagens recebe reforço. Na pista, além de asfalto novo, haverá uma faixa de pavimento rígido para trânsito dos ônibus, reduzindo a vibração nas casas. Começou na segunda quinzena de agosto e segue até o primeiro semestre de 2023, obra de reconstrução das calçadas residenciais e da nova pavimentação da W3SU, uma das mais importantes vias comerciais do Distrito Federal. A W3SU passou em 2020 e 2021 por uma reforma dos canteiros centrais e das calçadas comerciais do lado 500 e recebe agora mais de R$ 25,6 milhões de investimentos nesta nova edad. A reforma das calçadas começou na quadra de 703, 704 e 705, com onde há a saída de garagem nas áreas residenciais e segue até 715 sul. A calçada da 716 faz parte do setor hospitalar sul e já foi reformada no processo de reurbanização da área. Da 703 a 707 está planejada a construção de uma calçada de 2 metros de largura feita de pavimento rígido, mais duradoura, resistente à passagem de veículo pesado de acesso às casas. Junto a ela está sendo estruturada uma faixa de blocos intervalados, bloquete da mesma largura onde os carros poderão ficar estacionados paralelo à pista. Antes do início da obra, os moradores foram informados dos trabalhos que seriam feitos e o prazo de oito dias sem acesso a garagem para cura e secar do concreto, o que nem sempre foi obedecendo, causando rachadura na estrutura, conta o engenheiro. A partir de 708, a pista para pedestre e bicicleta segue em concreto e grama. Por não ter entrada de veículo nesse trecho, a estruturação rígida exige um grande impacto que não será necessário. Vibração. Outra mudança que será sentida pelos moradores e comerciantes do Tato 3 Sul será o recapeamento das duas pistas da via com um total de 12 quilômetros. Das três faixas de enrolamento de cada lado, duas receberão um novo recapeamento de massa asfalto e da direita do pavimento rígido, mais durável e seguro, sem risco de deformação. No final de agosto, o trabalho de 74 centímetros de escavação na faixa já havia começado na 703. As primeiras etapas retiraram o massa asfalto na 604. As etapas seguintes são colocadas 40 centímetros de base e subbase de concreto. Além disso, pode ser de concreto rígido ou impacto causado por ônibus, principalmente em alta velocidade. Será reverberado para baixo e não para os lados, deixando de incomodar os moradores como incomoda atualmente. Não deixe de assistir outros vídeos nossos do canal sobre obras em andamento aqui no DF. E se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social e no WhatsApp, dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho